Queria saudar todo mundo que está acompanhando o nosso debate em casa, deixar aqui registrado a nossa total e restrita solidariedade a todas as pessoas do Rio Grande do Sul, dizer que os nossos corações estão emanando sentimentos de positividade, que isso é muito reflexo do capitalismo tardio em sua barbárie, na uberização, na questão que trata o meio ambiente sem nenhum cuidado, sem nenhum trato, com grandes compromissos, com grande capital. Não poderia deixar também de saudar essa plenária maravilhosa, registrar presenças importantíssimas aqui, que depois a gente vai registrar com mais carinho, mas o nosso presidente, Lulinha, muito bem-vindo, obrigada por sua presença. Companheiro Marcelo Santa Cruz, que tem uma história excepcional de luta política na nossa cidade, e registrar a ausência aqui da nossa vereadora Dede Silva, que ontem sofreu um ataque misógino na Câmara Municipal. É impensável que, na atual conjuntura, as mulheres sejam violentadas nos próprios espaços de emancipação do poder. Mas eu já vou compor a mesa, porque vai ter uma saudação de João, de um bocado de gente bacana aqui, Ferro, Lulinha, Marcelo, para a gente ter uma noite que eu tenho certeza que vai ser de um debate excepcional para aquecer os nossos corações de resistência e de esperança. Então, sem delongas, queria já chamar para compor a mesa a minha querida amiga, dirigenta, companheira Teca Notari. Maria Tereza, Deca Notari. Teca Notari, pernambucana de Recife, em São Paulo, desde 1982. Na resistência, a ditadura militar participou do PCBR. No final dos anos 70, com a retomada das lutas sindicais no Estado, participou da retomada pelos trabalhadores do Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco. Com a reforma partidária, entrou para o movimento pró-PT, participando intensamente da legalização do partido no Estado. participou da primeira direção do PT Pernambuco. Em 1982, mudou para São Paulo. Participou das discussões da fundação da Central Única dos Trabalhadores, CUT, sendo sua primeira administradora. Participou do governo petista de Luísa Erundina, atuando no serviço funerário de São Paulo. Foi assessora da vereadora petista por São Paulo, Tereza Lajolo. Também atuou como assessora dos deputados federais petistas, Luís Eduardo Grenhau e Arlindo Ginaglia. Participou do Diretório Nacional do PT e hoje integra o Diretório Municipal do PT da capital. da coordenação compartilhada do Setorial Estadual de Direitos Humanos, do Coletivo Nacional de Direitos Humanos, da Comissão Nacional de Combate à Violência Política e da Comissão de Ética Nacional do PT. Bem-vinda. Quero agradecer demais e convidar para a mesa um... Eu era só fã e agora tenho a honra de dizer que sou fã e amiga. Negócio assim, me subi de patamar, elevei o status, que é esse escritor excepcional, que tem ajudado a Escola Nacional de Formação Política do PT. Rubem, vem para cá com a gente. Muito obrigada. Professor titular de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. É doutora em Letras pela UERJ em 1997 e em Literatura Comparada pela Stanford University em 2002. Pró-cientista pela UERJ e cientista do nosso Estado, FAPERJ. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralique. No período de 2016 a 2017, seu trabalho foi traduzido para o inglês, mandarim, espanhol, francês, italiano e alemão. Autor de 14 livros e organizador de mais de 30 títulos. Muito bem-vindo, professor. Quem não leu os livros sobre bolsonarismo, cultura política, militares, a gente tem em casa e recomendo, viu, minha gente? E ele nem me pagou para eu fazer esse jabá aqui, né? Sem delongas, quero convidar o querido companheiro Marinho Soares. Doutorando. Doutorando em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Mestre e especialista em Direito Penal. Especialização em Psicologia Jurídica pela UCAM. Representante da OAB no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Estado da Bahia. Membro do Coletivo de Entidades Negras, sim. Presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Bahia. E professor universitário. Oficial do Exército na Reserva desde 2014. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Especialização em Ciências Militares pela Escola de Oficiais do Exército. Especialização em Base Geohistórica pela Formulação de Estratégias pela Escola de Comando Estado Maior do Exército. Autor do livro Exército na Segurança Pública. Uma Guerra contra o Povo Brasileiro. Gestor em Segurança Pública e Justiça Criminal. Pela Universidade Federal Fluminense, Advogado e Criminalista. Seja muito bem-vindo, Marinho Soares. Vocês viram o peso desses currículos, não é, minha gente? Mas não chegam nem perto da capacidade de oratória e de balizar conhecimento que essas figuras tão maravilhosas têm aqui com a gente hoje. Queria saudar e pedir para fazer uma saudação aqui para o nosso plenário, meu querido amigo, o melhor prefeito que a cidade do Recife já teve, símbolo de luta, de resistência, de modo petista, de governar, de legislar, meu querido companheiro João Paulo. E, som, ah. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Teca. Boa noite, companheiras e companheiras. Na alegria estar com todos vocês aqui. Queria parabenizar a iniciativa. Acho que é muito importante termos a oportunidade de não só relembrar a resistência do povo brasileiro, mas, acima de tudo, por mais que nós pensássemos que estávamos distantes, a ameaça sempre veio, bateu, chegou bem pertinho da porta e acho que hoje é uma ameaça muito grande. Então, acredito que produzir, mas, acima de tudo, organizar para resistir é fundamental. Eu falei, Teca, que eu não podia deixar de vir aqui para lhe dar um abraço, vendo tantos companheiros de tantos tempos, Marcelo Santa Cruz, Fernando Ferro, entre outros, colocar que é uma alegria muito grande ter esse sentimento, mas estou viajando hoje, vou para uma audiência pública que está discutindo na Transnordestina. Eu sou o presidente da comissão aqui, aí vou ter que viajar. Mas, depois de tantos anos de militância aqui com Teca e na formação do PT, da CUT, das greves, e das campanhas de filiações e tal, eu vim dar um abraço e desejar aqui, pelo que vocês vêm produzindo e vêm contribuindo, desejar muito sucesso nessa noite maravilhosa. Meu boa noite e um grande encontro. Gente, eu não queria muitas delongas, porque a cereja do bolo está aqui nessa mesa, então, eu queria... A ementa da nossa proposta chega com um peso político muito importante. A gente pensar o militarismo, o golpismo, o próprio sentimento de autoritarismo que execra e que faz com que elites brasileiras tentem deturpar a democracia, tentem se apropriar do Estado democrático de direito. Então, como é que a gente pode visualizar o racismo, a homofobia, o papel das mulheres, o que é que isso tem a ver com a bendita ditadura? Tem tudo a ver, porque tem a ver com o nosso sentimento de sociedade, tem a ver com o que é correto, com o que é arbitrário ou não, com o que é plausível ou não. Então, eu queria começar... Nem combinei antes, é um negócio horroroso, mas queria ver, Rubens, como eu sei que você está muito afiado e a gente tem te perturbado muito nessas construções, se você poderia ser o nosso primeiro orador, porque aí a gente transitaria entre os gêneros aqui. E quero deixar registrado que, infelizmente, a nossa companheira Vera Gomes está com a saúde muito debilitada e ela, infelizmente, não vai poder participar, mas eu queria deixar registrado que ela ficou muito emocionada. Primeiro porque a Vera foi nossa primeira dirigente da Tesouraria Nacional do PT. Quando a polícia a pegou, eles falaram o seguinte, você é preta, você é pobre, você é negra, você só falta ser homoafetiva. Eles não falaram com essas palavras educadas, obviamente, em respeito às nossas transmissões. Mas nós, quando somos símbolos de mais de uma violência, a própria Angela Davis nos ensina que esse misto de violência execra a nossa capacidade de sonhar. E a nossa dirigente chegou tão longe e nos representa tanto, então eu queria pedir uma salva de palmas para a Vera, que está nos acompanhando de casa. e eu queria pedir uma salva de palmas Obrigado.